Olá, seguidores do Parada Obrigatória, tudo bom com vocês? Assisti The Island e... vamos falar sobre essa série? Vamos começar explicando pra quem não conhece, não viu, o que é The Island. A série começa quando 10 pessoas acordam em uma ilha, sem saberem quem são, da onde vêm, o porquê estão ali. E aí então elas começam a tentar exatamente descobrir o motivo e maneiras de sobrevivência naquela ilha, já que é a única coisa, né, que eles podem fazer. Muito parecido com uma série conhecida, aí, recente, com sucesso, chamada Lost, não sei, mas é só por aí. Mas também não é uma novidade usar esse recurso, né, não foi só Lost que usou esse recurso de pessoas que acordam sem lembrar e tudo mais. Já que a semelhança é ser numa ilha. E minha curiosidade de assistir a série é exatamente pra comparar se seria igual ou não. Os dois primeiros episódios não me pegavam de jeito nenhum. É forçado, sabe, não funciona. Mas aí quando chega o terceiro, ou logo no terceiro, a série já revela o grande plot twist e o motivo do porquê as pessoas estão ali na ilha. Aí já que o negócio já fica um pouco mais interessante. Eu sou do tipo que mesmo que o negócio tá ruim, eu quero ir até o final. Porque aí eu quero ver até onde a pessoa consegue o limite do ruim que pode ser. E aí o terceiro episódio realmente ele dá uma mudada nesse cenário e o que me fez mais querer ver. Só que aí depois ela volta num ritmo um pouco mais lento. A série, o grande problema da série aqui, o roteiro. Ele tem situações muito fracas. Forçado demais ou que é simples demais. Acho que a maior dificuldade deles ali, né, como eu disse no começo, são 10 personagens que eles colocam logo de cara. A dificuldade em trabalhar 10 personagens em uma série que tem 7 episódios é muito grande. Porque aí você tem que ter, às vezes você não tem tempo de explorar todos e um você explora mais e às vezes aquele que você explora menos a gente fica um pouco mais curioso. Então algumas coisas acabam ficando superficiais. O que salva a série em si é a motivação da criação. Não vou falar aqui porque seria um spoiler. Apesar do roteiro fraco, a série ela se apoia muito em surpresas, nessas alterações. A maioria, eu acho que todos os episódios sempre termina com algo que é surpreendente, que faz você querer ver o próximo, que aguça a sua curiosidade pro próximo. E não é ruim, né, pelo menos eu gosto, eu particularmente gosto de coisas assim, de séries assim, que fazem ficar curioso. E aí você quer ver mais. Sabem trabalhar muito bem essa coisa de nos deixar curiosos, de trazer coisas que você não esperava. Mas ele traz temas muito bacanas que ele não sabe abordar dentro dessa série. Em alguns episódios, aí ele acaba falando sobre estupro, vítima da sociedade, sobre estupros mentais. E aí ele acaba tratando vários temas interessantes e fortes de uma maneira rasa. Poderiam ter aprofundado muito mais e que seria extremamente interessante. Outra coisa talvez ruim da série é aquela estereotipa. Principalmente, por exemplo, o vilão. Ele acaba sendo um cowboyzão de Texas bem estereotipadão. Ele é aquele que tem a estrela no peito de xerife, essas coisas. Tem atores ótimos ali no elenco, que também conseguem sustentar muito bem. O grande problema da série foi um roteiro, um roteiro fraco. E uma das coisas que me incomodou muito também é que a série é vendida como uma minissérie. Quando ela termina, ela deixa várias pontas soltas. Vários questionamentos. Uma coisa simples, que vocês vão ver, não é um spoiler. Todos eles acordam com um item que pode ajudar eles ali na ilha. Não é explicado o porquê, nem qual a intenção. E fica só jogado. Quando ela termina, tá, mas e tal coisa? E tal coisa? E isso eu não gosto, sabe? Porque se não vai ter mais, você tem que fazer uma história muito bem fechada. E não acontece. No geral, The Island não é ruim. Ela tem pontos fracos. Principalmente por um roteiro. O que salva ela é a sua motivação. Ela realmente traz um questionamento interessante. Só que infelizmente ela não sabe trabalhar isso. Ela sabe trabalhar a potencialidade de ideia original que ela tem. E acaba trazendo coisas importantes de uma maneira rasa. Por isso, por este ponto positivo. E por trazer grandes surpresas e revelações. E eu gostar de coisas assim. Eu vou dar duas estrelas hoje. Minha opinião não é a Soberana. Então é importante que você também assista. E aí você volte aqui nesse vídeo e comenta. Aqui o que você achou, se você concorda comigo ou não. São sete episódiozinhos de 30, 40 minutos cada um. Então dá pra assistir rapidinho. Não é uma série longa. Então é isso. Inscreve aqui no canal. Ativa sininho. Se inscreve nas nossas redes sociais que passou por aqui também. Assista a série. Volte aqui. Comente o que você achou. Se você concorda. Se você já assistiu. Também deixe seu comentário aqui. Vamos discutir sobre essa série. Que eu acho que... Se a Netflix dá uma chance de fazer uma continuação. Vamos trabalhar melhor isso. Porque eu achei interessante, cara. Eu achei o motivo do porquê as coisas acontecem muito interessante. Eu gostaria muito de ver mais. Por mais que eu tenha dado duas estrelas, eu gostaria de ver mais. Meio bipolar. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui. A gente se encontra no próximo. Beijos. Tchau. 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 Tchau.